Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli do Movimento Nas Ruas. E não me importa se você que tá vendo esse vídeo é de esquerda ou de direita, se você é negro ou branco, ou índio, ou chinês ou japonês, não me importa se você é rico ou pobre, não me importa se você é gay ou hétero, o que me importa é, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que é ética? Veja esse vídeo a seguir com uma criança de 6 anos apalpando um rapaz nu no meio do Museu de Arte de São Paulo, no qual o curador é o Luiz Camilo Osório, que coloca um rapaz nu ali, como vocês podem ver, uma criança de 6 anos, apalpando essa pessoa nua no meio de outras. E aí eu lhe pergunto, isso não é crime? Pelo que eu saiba, no Código de Processo Penal, isso seria atentado ao pudor. Esse final de semana querem também, como vocês vão ver, fazer um protesto gay em São Paulo com uma suruba. Suruba de protesto gay? Pode? Isso não seria também atentado violento ao pudor? Não daria cadeia? E agora, crianças? Sim, porque nós quando queremos reduzir a maioridade penal, vocês dizem que são crianças. Então se são crianças pra vocês, que defendem a não redução da maioridade penal, essas crianças estão se beijando. Se beijando pra protestar? Um beijo lésbico pra protestar contra uma cura que, na verdade, não estava escrita em processo nenhum, não existia nada de cura gay. Toda essa fantasia que se criou em cima de cura gay, na verdade, era um tratamento de transtorno sexual. Que poderia, inclusive, ser de um heterossexual. Complicado? Nosso mundo tá muito complicado. Tão querendo dividir demais o nosso povo. Já não importa mais. Nesse caso, não importa se é de esquerda ou direito. O que importa é, as pessoas vão respeitar o nosso direito de acreditar em Deus e não colocar em nossas hóstias palavras como vagina e cu? As pessoas vão respeitar os nossos direitos de não queremos que nossos filhos de seis anos vejam pessoas peladas no meio de um museu? Ou pessoas protestando uma suruba no meio da rua? O meu direito de viver numa cidade onde não exista um crime no meio da rua vai ser garantido ou não? Eu quero saber onde tá o Ministério Público Federal, onde vai estar a polícia esse final de semana. Porque se existir mesmo um protesto de suruba, essas pessoas precisam ser presas. O Ministério Público precisa agir. Porque não é possível que a gente continue vendo tudo isso e acreditando que isso é uma guerra ideológica. Não, não é. Isso é uma incitação ao ódio. É uma incitação à divisão das pessoas. Divisão de classes, divisão de gêneres, divisão de pessoas, de brasileiros, de seres humanos. Eu não aceito isso. Isso pra mim não é protesto. Isso pra mim tem nome. Crime. O que é 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 o que